Fala pessoal, sou o Galvãozinho, estou aqui com meu amigo Felipe Oliveira e nós estamos aqui para mostrar Itajaí para vocês um pouco. Itajaí, Santa Catarina. Santa Catarina. E esse vídeo vai para o canal do meu amigo Eliezer, evangelista. Ele é uma benção de Deus. Esse vídeo eu estou fazendo especialmente para ele. Vamos visitar agora uma praia chamada Mole. Aqui próximo a Cabeçudas, que é outra praia. Que nós temos aqui um dos pontos turísticos de Itajaí. A gente vai fazer o vídeo e conforme for passando as paisagens, a gente vai parando, depois vai indo, vai parando. E vai fazendo um vídeo só. Como vocês podem ver, essa praia aqui é a praia do Mole. Tá mega lotada, galera. Tá lotada a praia, galera. Olha só. Mas é um lugar bonito, aqui onde tem o farol. O farol dá para vir à noite com a galera, tocar um violão, fazer um... Um luau com a mocidade. Pessoal cristão bastante vem aqui, entendeu? Olha só, tá socado este lugar. Tá lotada aço. E já tem um policial, pelo jeito, multando. E já tem polícia multando. Aqui é assim, gente. Não pode vacilar. Se você andar fora da faixa, já era. Já era. Olha só, gente. Tá socada a praia. Olha lá, no meio do marzão. Ali na frente tem a passagem do farol. Aí vamos dar só um pause aqui. E nós já voltamos. E nós já voltamos aqui. Olha lá, pessoal. Ali é o Mole. Olha, a gente tá no Mole. É, ali é o... Como é que fala? O Farol. Isso, Farol. Desculpa, pessoal. Então, ali é o Farol. A entrada do Farol aqui, ó. Aí você vai lá no marzão. Lá na frente, lá, ó. Ali onde passam os navios. Passam aqui também os cargueiros. E é na praia, né? E aqui, assim, se não tiver paciência. O trânsito. Temporada aqui em Itajaí. É terrível, tá, gente? Temporada aqui. Muita gente, muito turista. Se um dia vocês quiserem vir pra Balneário Camboriú ou Itajaí e quiser dar uma volta à noite, andam de ônibus ou de moto. Carro, esquece. O carro aqui fica parado. Então, nós vamos partir pra outra praia agora. Depois, daqui a pouco, nós já voltamos. Aí, galera. Aqui é a praia da Atalaia. Outro ponto turístico de Itajaí. Olha só, gente. Hoje é domingão, dia... Hoje é dia 11 de março. Dia 11 de março. 2018. Agora, nós estamos indo ir na... Na cabeçudas, né? Não, mas antes é o Bico do Papagaio, ó. Ah, o Bico do Papagaio. Tem o Bico do Papagaio também, que é outro ponto turístico. Que a galera vem tirar bastante foto. Aí estão mostrando a nossa Itajaí, né? Como que é, aqui em Santa Catarina. Já voltamos já, galera. Pera aí. Aí, galera. O Bico do Papagaio aqui, ó. É igualzinho o Bico de um Papagaio. Ó, a galera descendo lá de... Não sei se é rapel, paraquedas, não sei o que é aquilo ali. Paraquedas, né? É, descendo lá no pé do morro. Ó. Lá é o Parque do... Parque da Atalaia. Lá em cima, no pé do morro. Tem uma visão de Itajaí e navegantes inteira. É muito top, gente. É muito top. Vocês precisam conhecer nossa Santa Catarina. Apesar que eu sou de São Paulo, mas moro aqui, né? É, eu sou do Paraná, né? E moro aqui também. É mais de 20 anos. Fazem 9 anos que eu moro aqui, já. Os imigramos pra cá. Eu moro aqui. E uma dica, quer conhecer praias lindas? Florianópolis. Floripa, que é uma cidade que é feita. É uma praia mais linda que a outra. É uma horinha daqui, né, Felipe? Mais ou menos uma hora, uma hora e cinco. Eu levo uma hora, 55 minutos, né? Mais ou menos. Aí, pessoal, aqui vai começar uma outra visão linda também, ó. Essa visão que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha só. Olha que coisa linda de Deus. Com certeza. E aí, galera, só pede desculpa aí que eu tô meio que dirigindo, mas, né, talvez vocês consigam ver alguma coisa. Aí, ó, galera, ó. Chegamos na Praia de Cabeçudas. Eu vou dar um pause aqui. Daqui a pouco não é volto. Daqui a pouco não é volto. Pera aí. Fala, galera. Voltamos. Olha só, gente, né? Estamos aqui na... Na Praia de Cabeçudas. Cabeçudas. Olha isso. Cabeçudas é uma praia aqui, tá? Galera, vocês não podem perder o outro vídeo. Vamos pra Balneário Camboriú. Vamos finalizando esse vídeo, mostrando aqui Cabeçudas. E o próximo a gente vai fazer um outro vídeo agora de Balneário Camboriú. E já deixe seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal do meu amigo aí, Eliezer. Amém? E vamos embora. O trânsito aqui, tá? E o sol também tá torrando. O sol tá rachando. Depois eu também, né, como os filhos de Deus, eu vou tomar um açaí, uma água de coco. Uma coca bem gelada. Não, coca não tomo porque eu tô fitness. Ah, ele tá fitness, gente. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Como vocês podem ter, muito carro aqui. Não tem o carinho pra estacionar. A praia tá voltada. A praia tá voltada. A praia tá muito boa, por sinal, tá? A noite é muito gostosa. A noite aqui é o ponte dos cristãos, gente. Os cristãos vêm tudo pra cá fazendo uau, brincar de bola. Se divertir. A mocidade, por exemplo, né, do campo, vem pra cá. E é isso aí, gente. Se inscreva aí no canal do Eliezer. Deixe seu like no vídeo, seu comentário e compartilhe, né? E nós estamos indo agora pra Balneário. Balneário Camboriô. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco, né, né? É. No próximo vídeo. Ué, no próximo vídeo, gente volta, galera. Daqui a gente volta. Fica com a gente aí. Curte, compartilha, se inscrevam. E Deus possa ver a sua vida de canal. E é isso aí, gente. Olha só. Só mostrar pra vocês apartamento aqui na beira da praia. Tem os barzinhos. Lanchonete. Tem os quiosques. Tem tudo. Fiquem com Deus, gente. Valeu. Fui.